Não que ele não possa criar a própria fórmula mágica dele, que é isso que a gente ensina dentro do Viva Bem Pede. Mas hoje, o tutor comum procura resolver todos os problemas dele baseados em uma única solução e que, de preferência, ela esteja dentro de um frasco. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast O Controle. Aqui nós discutimos a rotina e a mudança de comportamento na sua jornada para chegar ao tão sonhado controle. Ou seja, controlar a alergia do seu pequeno sem uso de medicação. Sim, é possível. Eu sou o Vitor Areira. Eu sou a Thaís Ibrau. E o tema de hoje é... Não existe fórmula mágica. Thaís, e para a gente iniciar a nossa conversa, eu queria te perguntar o seguinte. Quando falas em fórmula mágica, o que realmente tu queres dizer com isso? Bom, fórmula mágica é um termo que eu utilizo para falar sobre o objetivo central do tutor comum. Esse tutor, ele está sedento por uma resolução rápida e instantânea e, por que não, dentro de um único frasquinho. Então, o tutor, ele procura uma fórmula mágica e ele vai navegando no mundo de possibilidades onde ele só vai procurar tentar algo que resolva tudo ao mesmo tempo de uma única maneira, de uma única forma. Então, ele procura uma fórmula mágica incansavelmente para resolver os sintomas, para resolver as causas, para resolver a rotina dele, para resolver tudo de uma maneira sozinha. E não é assim que a gente observa que as coisas... Porque, muitas vezes, eles chegam assim com esse pedido para ti, né? Sim. Tipo, ah, o que que resolve a vida do meu filho e eu quero uma coisa para resolver. Exatamente. Eu já passei por vários veterinários e todos eles me deram várias coisas que não tiveram efeito ou que surgiram efeito em algum momento, mas que hoje não funcionam mais. E eu quero agora ver se com a senhora, né, a gente vai conseguir achar a receita milagrosa que vai resolver o processo como definitivo. Mas não é isso que vai acontecer. Não que ele não possa criar a própria fórmula mágica dele. Que é isso que a gente ensina dentro do Viva Bem Pede. Mas hoje, o tutor comum, ele procura resolver todos os problemas dele baseados em uma única solução e que, de preferência, ela esteja dentro de um frasco. Ou, de repente, de um único comprimidinho que eu dei, o negócio desapareça. Para tornar as coisas mais práticas para a vida dele. Tu falou sobre criar uma fórmula mágica para cada um. Como seria, mais ou menos, essa ideia? Então, a ideia é a seguinte. A gente precisa que o tutor conheça aonde ele está pisando. O mundo do alérgico, ele é um mundo paralelo ao mundo do animal comum. Do animal que não tem alergia do normal. E, quando a gente tem um mundo paralelo, a gente precisa se informar deste mundo. Porque ali, as regras são diferentes. O mundo daqui e o mundo lá são diferentes. E o tutor, ele sabe andar no daqui. Às vezes. Ele sabe o que ele aprendeu do recorrer da vida dele. Com o pai, com a mãe, com o tio, criando os outros animais. Na experiência passada. Exato. Mas tudo muito empírico. Tudo na experiência dos outros, não na própria. E isso faz com que ele crie a rotina adequada para um animal. Mas, quando a gente está no mundo dos alérgicos, não tem chance para erro aqui. Porque o processo é mais intenso, ele é mais sofrível, ele é mais oneroso. Então, ele precisa entender onde ele está caminhando. Ele tem que estar no mundo do alérgico. Contrapartida, na verdade, encaminhando a isso, ele vai se capacitar para poder entrar nesse mundo. Não é qualquer um. Tem que ter carteira para andar dentro do mundo do alérgico. Tem que ter carteira de tutor classe A. E isso faz com que o cara que tem a carteira de tutor classe A, ele já não entra com esse pensamento de que existe uma única fórmula mágica para resolver a parada toda. Que não é assim. Tão simples assim. E entender como é que esses tutores classe A e os tutores comuns não têm essa atitude, é de entender como é que funciona cada coisa que eles utilizam nos próprios animais. A função, qual é a ideia daquilo ali, quais são as consequências de estar utilizando aquilo ali. Acompanhar de perto. Analisar as respostas. Então, ele se capacita, ele entende que é um mundo diferente, ele se informa sobre as situações, ele conhece o que ele vai utilizar e ele analisa o que ele vai testar. Mas é um caminho até ele conseguir criar uma maneira de adequar a rotina daquele pequeno. Até ele achar a própria fórmula mágica dele. Mais à frente a gente vai falar um pouco mais sobre isso. E assim, trazendo... Vamos deixar as coisas um pouco mais simples. Por exemplo, lavar roupa. Todo mundo lava roupa. A gente tem produtos X, Y, Z para determinadas situações. Hoje tem tanta coisa moderna, né? O Bênis, etc. Para cada um tem a sua função. Então, vamos colocar o simples, que todo mundo já utilizou e conhece. Água sanitária. Água sanitária serve para quê? Água sanitária serve para tornar as roupas brancas mais brancas, não é isso? Isso. Exato. Uma defesa mais profunda. E tem uma diluição para isso. Se eu for colocar ela pura, o negócio é muito rápido, é intenso, mancha logo aquelas coisas. E a gente vai utilizar água sanitária para roupa branca. Sim. E se eu for lavar roupa colorida ou roupa preta usando água sanitária? Aí ela vai acabar desbotando, manchando, algo do tipo, né? E algo que às vezes não recupera. Sim, não tem como voltar. Não tem como voltar. A gente descora aquela roupa por quê? A composição química daquele produto não tinha função para aquele tipo de coloração. Sim. Ele não serve para utilizar para aquelas roupas porque ela tem um tingimento e o químico daquele produto, ele não vai bem com tingimentos. Ele vai bem quando a roupa não tem. Então, fazendo isso, para como seria a salida do doutor, a gente pode entender que os produtos que estão sendo utilizados, eles têm funções. Vamos fazer de conta que a água sanitária da roupa é um produto para desinfecção da pele. É antimicrobiano. Se eu pego esse antimicrobiano e utilizo numa pele que ela está com ressecamento, por exemplo, vai ser como se eu utilizasse água sanitária na roupa colorida e na roupa preta. Sim, faz sentido. Então, a gente está utilizando um produto que tem uma função X para aquela situação X e a gente está utilizando na situação Y e na situação Z. Sim. E a consequência disso não é só um descoramento de roupa. A gente tem abertura de feridas, descamação intensa, surgimento de seborréias, pequenas pústulas e infecções na pele. Então, a gente tem uma gama de consequências muito maior quando a gente procura resolver algo que nós não conhecemos. E é perceptível nesse teu exemplo, e assim como na vida do Alérgico, que não há, por exemplo, um produto para todas as roupas. Não há uma grande fórmula que todas as roupas vão ser usadas. Mas não. Cada uma tem sua peculiaridade. E é a partir dessa peculiaridade que se encontra a fórmula mágica. Perfeito. E isso entre roupas e roupas, lojas e marcas e etc, ainda tem as suas particularidades de lavagem, né? De repente, essa roupa não pode usar esse produto. Essa roupa tem que ser lavada a frio, essa aqui a quente, essa aqui a seco e essa aqui. Então, é mais ou menos essa situação. Trazendo para o mundo do Alérgico, existe muito, é 100% de particularidades, porque cada caso é um caso. Cada animal vai responder de uma maneira. A ideia central daquele produto é para que se resolva isso. Mas o tutor tem que aprender a observar na pele daquele pequeno se aquele produto vai trazer uma boa resposta ou não. Porque fazendo esse teste consciente, ele consegue entender que quando a pele está daquela maneira, o produto a ser utilizado é esse aqui. Porque a gente tem um quadro de infecção. Quando a pele está com ceborréia, a gente utiliza esse produto aqui que é para ceborréia e a gente tem uma resposta tal. E ele tem a capacidade de analisar isso aqui. Então, ele vai construindo a própria formulação dele, que vai ser mágica porque é para o animal dele. Então, se funciona para o que o animal dele... Se a função do produto é para o que o animal dele tem, as coisas vão dar certo e aí a mágica vai começar a acontecer. Mas isso não se baseia apenas na escolha de um único produto. Por que os tutores acabam se perdendo no meio dessa jornada? Bom, Vitor, a primeira grande situação é a dificuldade de informação desses tutores. Hoje a gente não tem um local específico que eu conheço, diferente do Viva Bem Pet, que informa esses tutores massivamente. Aqui dentro dos meus canais de comunicação, o YouTube, o Telegram, o Instagram, em todos esses canais eu estou procurando informar essa única situação. Como organizar a vida de animais alérgicos? Como fazer os tutores entenderem qual é a função deles nessa vida? Então, a falta de informação é um castigo para o tutor, porque ele não tem para onde correr. Aonde é que ele corre? Qual é a primeira coisa que o tutor faz quando ele se encontra em um quadro alérgico? Ele vai buscar informação na internet, ele vai buscar indicações, ele vai tentar de algum jeito buscar informação para resolver o problema. Perfeito! A gente tem essa primeira opção que faz parte da primeira fase da jornada, ou quem já gastou muito na segunda parte da jornada, ou quem já está aborrecido na terceira parte da jornada, mas de maneira geral, ele procura outras pessoas para resolver o problema dele. Ele delega funções, ele não tem autonomia de poder entender o que ele pode fazer sozinho. Ele depende do profissional, do clínico geral, do dermatologista, só do que aquela pessoa fala. Ele não consegue montar um raciocínio para que ele mesmo tire aquele animal de crise. Então, a falta de informação. E as informações que estão disponíveis são informações inapropriadas. São informações que elas vêm de sites, de blogs, que muitas das vezes são escritos por jornalistas, por curiosos, por outros tutores que têm animais alérgicos e fazem coisas que funcionam para o animal deles, mas sem nenhum teste, sem nenhum embasamento. E essa falta de informação acaba que nesse percurso vai frustrando o tutor, ele fica meio sem saber o que fazer e cada vez mais frustrado com tudo isso, né? Exatamente. Então, as frustrações, elas acontecem pela falta de possibilidade mesmo de resolver. Ele não tem a possibilidade de resolver se ele está mal informado. Ele sempre vai estar caminhando e esse caminho vai gerando desespero, né? O estresse que tu comentaste. E a consequência de tanta chateação é um tutor frustrado, que é diferente do insatisfeito. Qual é a diferença? O tutor frustrado, o Vitor, é um tutor que ele não consegue mais fazer nada pelo animal porque ele já desistiu. Ele está frustrado. O que ele faz é para ele realmente não parar para olhar para aquela situação. Então, ele ignora às vezes o animal, não por maldade, mas porque ele chegou no limite dele. E ele dificilmente vai sair dessa lama sozinho. Porque ele não tem ninguém para estimular, ninguém para incentivar, ninguém para ajudar, para ensinar. O cara que está frustrado, ele mais ou menos, ele vai definhando. O cara que está insatisfeito, o tutor que está insatisfeito, não. Ele já procura uma maneira de resolver a insatisfação dele, porque ninguém conseguiu. Ele está chateado? Ele está. Mas o pensamento dele não é desistir. O pensamento dele é, eu vou ter que arrumar uma maneira, eu não sei qual é. É aquele tutor inquieto com a situação, né? Pronto. É o tutor que ele não está bem colocado onde ele está. Eu estou incomodado aqui, eu tenho que resolver isso aqui. Então ele vai arrumar uma maneira, só que infelizmente a maneira que ele encontra não está bem embasada. E aí ele vai atrás de enrolos e atropelos dentro do processo. Porque o processo, ele precisa ser entendido, Vitor? Porque senão vai gerar aquela situação. Ah, Thaís, funcionou e agora não funciona mais. Por que que não funciona mais? Eu não sei por que não funciona mais. Quem tem que saber é o tutor por que não funciona mais. Se a gente está fazendo um tratamento, por exemplo, o acompanhamento do dermatologista, ele vai passar um produto X ou Y para determinada coisa. Não é normal o tutor perguntar para que serve aquilo ali. Ele pega a prescrição e vai embora para casa. Ele não se informa. Ele já devia estar ali, ó, devorando as informações para já saber o que ele está fazendo na vida dele. Porque às vezes a prescrição, na maioria das vezes a prescrição de um especialista, ela é grande, ela é complicada, tem detalhes que precisam ser feitos de maneira assertiva. Então esse tutor, ele vai, continua na desinformação. Ele vai para casa e ele fica com aquilo ali. Aí funcionou o tratamento. Volto dali 30 dias, está maravilhoso. Só que depois que ele termina de tomar o corticoide, por exemplo, dali mais ou menos uns 15 dias, que é o tempo de meia-vida desse produto, o processo começa a voltar. Continua exposto à causa. Está lá na casa dele. E aí ele vai fazer o quê? Ele vai voltar lá para o veterinário, vai falar que o cara não resolve, que esse tratamento só faz ele gastar dinheiro. Aí ele troca de profissional. Ou ele insiste nesse profissional e o profissional não vai conseguir te dar o diagnóstico definitivo, porque às vezes o processo alérgico é uma coisa assim, inimaginável. É a fibra do tecido do sofá. É a mantinha que ele dorme todo dia. Às vezes o tutor nem fala lá no consultório que ele dorme com a mantinha. E o veterinário às vezes não lembra de perguntar. Então é complicado ficar nesse pingue-pongue de profissional e tutor. E são coisas que só o tutor que está diariamente com ele consegue perceber, né? É a rotina dele dentro de casa. Todos os dias ele faz a mesma coisa. Mas ainda assim, às vezes se esquece de falar em consultório. Acaba ficando nessa confusão e o tutor não entende o processo da utilização daqueles produtos. Ele não sabe que aquilo tinha um período para acabar. Às vezes o veterinário não informa que ele tinha um período X para usar. Ou então, melhorou, tudo bem, dali seis meses ele tem outra crise. E aí o tutor vai lá e pega a receita antiga e faz de novo. E dessa vez não funciona. Eu acredito também que muitos dos erros podem acontecer pela natureza do próprio sintoma ser muito agressivo. Quando ele começa a conhecer os sintomas, eles não começam de maneira intensa e explosiva. Na primeira crise, né? Só que a cada novo tratamento, o organismo dele vai ficando mais debilitado. Então, a tendência é que os novos tratamentos e as novas crises, esse animal dê um pouco mais de trabalho e responda um pouco menos. E os sintomas fiquem mais intensos. E aí o intervalo entre uma crise e outra diminui, aperta mais. O que dali a seis meses ia acontecer, começa a acontecer a cada três, a cada dois, mensalmente. Acabou o remédio, já tá acontecendo. Então o tutor, ele tem essa pressa. Espero de resolver o negócio porque o negócio não para lá. Olha, essa semana eu tava conversando com as minhas da recepção, nós precisamos reagendar um paciente e ela falou que a tutora precisava ser pra logo porque os sintomas estavam muito intensos. E ela não conseguiria esperar três dias pra próxima data porque o animal tava muito acelerado. Então ela realmente tava com muita pressa. Porque é isso que acontece. Um dia a mais é um pouquinho a mais de intensidade que vai vir a acontecer. Então eu acho que esse desespero atrás pela fórmula mágica, né? A fórmula que defina tudo e resolva tudo de forma mágica é porque o tutor, ele tem pouco tempo, ele tem gastado muito e ele não vê as coisas resolverem do jeito que ele gostaria que se resolvesse. Então ele quer uma solução definitiva. Perfeito. E Thais, e como tu chegou nessa conclusão que os tutores sempre buscam uma fórmula mágica? Então, Vitor, o Jovem Pet, ele nasceu de diversos estudos de caso. Foram muitos anos e muitas pessoas diferentes com muitos animais diferentes e eu pude observar um padrão de comportamento nesses tutores. E sempre, sempre eles estavam dependendo da opinião alheia. Então, desde as primeiras turmas até as últimas turmas e pessoas que conversam comigo também fora do método, né? Eu observava a mesma linha de raciocínio. Eles estavam dependendo da indicação de pessoas alheias. Seja elas veterinárias, seja elas amigos, seja elas outros tutores ou familiares e etc. Até no banhitosa ali ele pega. Ele sempre está dependendo da análise de uma pessoa, de uma terceira pessoa. O grande problema nisso também da indicação é que como o tutor não tem a informação para ter um senso crítico dessa indicação, ele acaba que vai fazendo por meio dessas indicações sem uma chance de discernir o que é certo e o que é errado. Por isso que ele fica preso dentro desse ciclo de vou depender de quem vai resolver isso pra mim. Ele não tem capacidade de analisar porque ele não sabe. Ninguém vai conseguir analisar alguma coisa que não conheça. É complicado analisar algo, você falar sobre algo que você não tem entendimento. Ele não tem base de conhecimento e isso vai se repetir diversas e diversas vezes enquanto ele não entender o processo. Ele vai continuar a repetir o mesmo erro de estar dependendo de outras pessoas sem análise nenhuma. Da mesma maneira eu também pude perceber o padrão dos tutores que desenvolveram a sua própria fórmula mágica. Então dentro do método a gente tem um comportamento diferente com os tutores. Eu tenho uma maneira diferente de conversar com esses tutores porque eu preciso que eles entendam essa linha de raciocínio. Que não tem indicação, não tem uma fórmula mágica. Tem uma maneira de se aprender a criar sua própria fórmula mágica. E é esse o padrão que eu vejo dentro do método. De tutores que criam as coisas depois que eles começam a entender. Então existe uma base de conhecimento, fundamentos que ele precisa aprender, análises que ele precisa fazer em cima desses fundamentos e em cima da rotina dele com o animal dele. E após isso é que ele vai começar a rotina de teste. E ainda assim, para testar, ele tem todo um aparato. Dentro do método eu consigo dar todo esse aparato. Mas é gritante a diferença entre tutores que andam sozinhos e tutores que estão bem alinhados. Eles têm um senso crítico, eles têm uma análise lógica, eles têm um padrão de raciocínio para estar efetivando essa mudança de rotina. Eles pensam de uma maneira completamente diferente e agem também, né? De maneira diferente. E tu te lembra de alguma história que isso foi importante para desenvolver essa teoria? Todas as histórias são importantes para o nascimento do Viva Bem Pet. Todas elas têm as suas particularidades porque cada caso é um caso. Então quando eu vejo situações se repetirem várias e várias vezes com tutores e animais diferentes, eu consigo enxergar esse padrão. Então a história de todo mundo teve a sua relevância dentro da criação e a melhoria do programa de treinamento. Mas hoje a gente vai falar da história de uma tutora, da Girline. A Girline eu acho que ela é de Recife, se eu não me engano, e ela é mãe de três alérgicos. Três alérgicos em idades diferentes, em portes diferentes também, tem pequena, média e grande. Mas hoje a gente vai falar de um só, do Thor, né? Quando a gente se conheceu durante a mentoria, ela me reportou que o Thor tinha um aninho de idade. E nesse um aninho de idade ele já estava há um tempinho aí fazendo alguns tratamentos. Tinha passado em torno de quatro a cinco tratamentos para resolver alguma coisa que está muito novinho. A gente não tem uma idade correta para começar o processo, correta não, não tem uma idade definida para começar um processo alérgico. O processo alérgico é uma alteração genética que está adormecida. Em algum momento isso vai se manifestar naquele pequeno e precisa de gatilhos para isso. Então, começou cedo e ela tinha essa dificuldade com ele, não conseguia entender qual era o processo. Ela já tinha passado por alguns tratamentos e quando a gente conversou, ela estava saindo de uma sequência de mais ou menos dois meses de um shampoo medicamentoso agressivo. Fazia uma espécie de pirim na pele, ele ia afinando as camadas para tratar uma infecção fúndica. Sendo que não tinha sido feito nenhum tipo de exame, nada que comprovava e ainda assim se utilizava um shampoo medicamentoso no teste. E a situação complicante é que não era ela que estava instituindo o teste, era o profissional que estava acompanhando. Então ela não percebia resultados na utilização desses banhos medicamentosos, portanto ela não via o milagre acontecer. Só que ela continuava insistindo na procura desse milagre, desta maneira medicamentosa. Então, quando a gente conversou e quando eu converso com esses mentorados, eu costumo perguntar tudo o que eu posso e tudo o que dá tempo sobre a rotina dele. Antes mesmo de saber como ele está. Porque muitas das vezes o problema está mais perto do que a gente imagina. Tem alguns animais que eu tenho um pouco mais de dificuldade de ajudar o tutor a visualizar, porque às vezes é uma coisa muito específica. Eu já tive aluno que deu alergia à composição da água que tomava banho, porque a água era clorada. Tirou o cloro e o animal ficou bem. Então às vezes eu tenho dificuldade de ajudar esse tutor a visualizar isso porque eu não estou lá. Ele precisa trazer essas informações. Mas tem coisas que são meio que óbvias. E a dela era uma situação óbvia. Ela falou, Thaís, a minha casa está há mais de seis meses em obra. Tem shampoo milagroso no mundo que impeça esse animal de entrar em crise. Porque a obra faz mal para todo mundo. Até a gente, quem não tem alergia, não sente. Passa o braço naquela parede empoeirada, respira aquele monte de pó, aqueles produtos químicos. Se isso acontece com eles, por que não vai acontecer com nossos pequenos? Então às vezes o tutor fala, mas eu não sei se ele tem alergia à obra. Eu também não sei. Mas é muito certo de que ele vai ter algum tipo de problema se você não organizar. Quando ela me falou que tinha passado por alguns tratamentos, eu só fiz somar. Obra direta em casa. Ela não fazia uma higienização adequada. Ela não procurava organizar essa rotina. E esse animal estava tomando banhos com xampus inapropriados. Estava entupindo o animal de remédio e ele exposto a causa o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Nesse momento a gente pode perceber que não existe só a questão do produto mágico. Da fórmula mágico que vai resolver o problema. No quadro dele, não era só tirar esse xampu medicamentoso. O ambiente que ele estava inserido também estava fazendo toda a diferença. Então, Thaís, eu não tenho como resolver a questão da obra. A obra é um saco de estar limpando. Não é só com o que limpar, é como limpar. Então a gente também tinha que incentivar e aumentar essa frequência no pequeno. Então às vezes não é só o produto. É a frequência que você está dando banho com ele, com esse produto. A frequência que você está aplicando esse produto. É a quantidade que você está colocando. No caso de xampu, qual é o tempo de ação? O que você faz durante esse tempo de ação? Então tem muitas coisas que precisam ser inseridas para a mágica, para o milagre acontecer. Então não é um termo assertivo a gente falar em fórmula mágica. E por que é difícil mudar a percepção do tutor sobre achar a fórmula mágica? Por conta da praticidade. Então assim, é muito mais fácil hoje a gente oferecer um comprimido, uma medicação, do que a gente está fazendo uma readequação de rotina. É só de pensar, parece... Pensativo. Pensativo. E quando a gente tem mais de um animal, a gente pensa 3, 4, 5 vezes. Nossa, vai ser muito cansativo. Então o tutor tem a tendência de procurar o que é mais prático a ele. E para ele que está acostumado com a automedicação, porque a maioria das pessoas tem o hábito da automedicação, ele acredita, ele pode acreditar que o comprimidinho vai ajudar, ajuda e não está fazendo mal. Sim. Então ele sempre está procurando maneiras de transformar aquela coisa numa resolução instantânea. Isso acontece porque é comum a gente ver a rotina de todo mundo é corrida, né, Vitor? Todo mundo tem os seus afazeres diários e todo mundo tem as suas prioridades para tudo na vida. Só que nesse momento, quando esse tutor, ele tem esse animal que tem essa condição especial, ele tem que entender que o filho dele é prioridade máxima. Porque se ele não for colocado aqui, ó, no pedestal de prioridade máxima, outras coisas que talvez vocês, que esse tutor esteja priorizando, vão começar a ser comprometidas. Por exemplo, se esse animalzinho, ele entra em crise, ele recorrentemente vai ter que estar procurando um profissional para resolver. Ou ele vai estar automedicando ou ele vai estar pegando uma indicação com alguém. Mas alguma coisa ele vai estar fazendo. Isso vai gerar tempo, gasto, tempo que ele poderia estar fazendo outras coisas, talvez tempo que ele deveria estar fazendo outras coisas, de estar no consulta, de estar resolvendo, de estar ficando com o animal enquanto ele está em crise, ele poderia estar trabalhando, poderia estar organizando não sei o que. Enfim, a gente sempre tem função na vida para fazer. Então, tempo é uma coisa que ele perde muito quando ele não faz essa... Quando ele não vê isso como prioridade. Dinheiro vai pelo ralo. Então, às vezes, ele está economizando para uma viagem, ou para comprar algo para esse pequeno, uma cama diferente, um bebedouro elétrico, sei lá, alguma coisa bacana. E o dinheiro que ele estava guardando vai escoando em cada novo tratamento. E com alérgico é sempre imprevisível, né? Às vezes ele está aqui e ele tem uma crise e tu precisa gastar um dinheiro que tu não estava esperando gastar, então... Exato. Então, eles são prioridade máxima na vida desse tutor, porque todas essas coisas vão se reorganizar. Outra dificuldade desse tutor entender do porquê ele não tem... Sobre essa percepção dele achar essa fórmula mágica, é que ele acha que tudo o que ele vai fazer é muito caro. E não é. Quando a gente está com o animal em crise, quando a gente está com o animal crítico, a gente tende a gastar muito. E isso fica na cabeça do tutor. Então, ele achando um único produto que resolva tudo de uma vez, ele vai ter essa economia. Mas as formas que existem para se controlar um alérgico não precisam necessariamente ser caras. Na verdade, não são. No início de teste, eu até diria que era. Antes. Porque antes eu indicava produtos terapêuticos específicos. Mas hoje, a galera já está na parte dos caseirinhos. Então, os meus alunos, eles aprendem a fazer suas próprias formulações. Então, hoje eu não digo que é caro. E esse tutor, ele tem que perder esse pensamento que está totalmente... É uma crença limitante. Reorganizar isso não é caro. E achar uma fórmula mágica não é o que vai deixar as coisas baratas nesse momento. E outra coisa. Ele sempre acredita na dependência do profissional. Então, todo tutor dialérgico, ele tem um pensamento dependente. Muito influenciado também pela falta de conhecimento desse tutor, né? Ele acaba que ele deposita toda a esperança dele no profissional e ele mesmo não tem como fazer nada, né? Na percepção dele. Perfeito. A percepção dele é essa porque ele não está informado, ele não está embasado. E aí, quando a gente não entende de uma coisa, o nosso sistema racional e emocional pensam de maneiras diferentes. O emocional, ele vai se desesperar porque ele não sabe o que fazer. E o racional vai falar, eu vou procurar quem entende. Eu vou atrás do especialista. Mas nem sempre o especialista partilha do mesmo pensamento que a gente. Porque tem tutor que não sabe que existe uma maneira de controlar um alérgico sem medicação. Mas ele quer isso. Ele já foi tanto em profissional pra pegar uma indicação pra resolver aquele problema e que não envolvesse a medicação porque ele já está assim vendo que o animalzinho dele está definhando. Que ele não sabe que existe, mas ele quer isso. E quando ele senta na cadeira de outro profissional e ele recebe a mesma prescrição, ele fica decepcionado. Ele olha assim, nossa, de novo? Mas eu já fiz isso aqui, doutor. Quando acabar isso aqui vai voltar. Aí, tem profissional que explica dentro do tempo possível o que é a rotina de um alérgico e tem profissional que fala, é, a sua vida vai ser essa e você vai ter que esperar a próxima crise e voltar pra você vir aqui mais uma vez. O doutor já entende que ele vive dentro de um ciclo, né? Parece que ele nunca sai disso. E Thaisy, qual é a vantagem do doutor saber que não existe um produto que ele vai resolver todos os problemas dele? Bom, quando esse doutor sabe que não é só isso aqui que vai resolver tudo, ele sabe que ele precisa melhorar, que ele tem que evoluir, ele tem que desenvolver maneiras de achar o que o animalzinho dele precisa. que pode ser uma fórmula mágica, mas que quem vai criar essa fórmula mágica é ele. Então, o doutor, quando ele tem autonomia, é uma vantagem gerada quando ele tem esse entendimento. Ele tem autonomia porque ele vai buscar incansavelmente as informações pra ele se embasar, pra ele entender como aplicar, pra ele analisar o resultado que ele vai ter. Então, todo doutor, ele tem aquele, ai, eu quero resolver sozinho, eu posso resolver sozinho, mas ninguém dá a chance dele resolver sozinho. Quando ele chega dentro do consultório ou quando ele tá recebendo alguma indicação, ninguém dá a chance dele opinar, nem ele se dá essa chance. Ele prefere receber as informações de terceiros e instituir aquilo, e aplicar aquilo sem nenhuma análise criteriosa. Então, isso não é autonomia, isso é total dependência. Uma dependência completa, né? Completa, isso não traz benefícios. Ele vai continuar pensando que ele tem que achar aquele produto X, que vai resolver tudo pra ele, aquela fórmula mágica maravilhosa que é a definição, definitivamente resolve tudo. Isso não é a autonomia que ele tem, que ele precisa ter. E o tutor classe A, ele é um tutor que ele consegue ter essa autonomia. E além da autonomia, o que mais a gente pode ver como fantástico? Ser, se resolver as coisas sozinho por si só, eu acho que já é a melhor coisa do mundo. Mas quando a gente coloca uma coisa que pesa na nossa vida, que é o dinheiro, o argumento fica melhor. Então, a economia desse tutor, ela também vai ser muito maior. Porque quando a gente procura encontrar esse produto mágico, nós começamos a investir em muitas coisas. A gente testa profissionais diferentes, a gente compra coisas aleatórias. E se você for colocar na ponta do papel tudo que se gastou nessas supostas tentativas, o custo fica muito maior. Porque ele não tem atendimento, porque ele não tem autonomia. Uma coisa vai puxando a outra. Então, ser um tutor autossuficiente também gera um quadro orçamentário muito mais enxuto. E ele consegue redirecionar esse dinheiro e organizar e planejar esse dinheiro em como é que ele vai gastar. Outra coisa que a gente pode observar, né? Nesse perfil de tutor, que não tá sedento atrás desse produto, é a tranquilidade. Por quê? Quando tu tá desesperado atrás da lâmpada mágica do negócio, tu só tá focado naquela situação. E não tem só uma fórmula mágica. Tem muitas fórmulas mágicas. Só que o tutor, como é que ele vai encontrar? Ele vai encontrar entendendo a função de cada produto. Porque o tutor que tá lá em Santa Catarina pode ter acesso a um produto de babosa que eu não tenho aqui na minha região. Mas a babosa, ela é um excelente produto pro animal alérgico em determinadas situações. E aí, quer dizer que se ele não tem o produto que eu indiquei aqui, ele não vai ter o que fazer? Não. Ele vai. E ele vai ter a capacidade de entender, nossa, aqui na minha cidade eu não tenho esse, mas eu tenho esse aqui que faz essa função, que tem essa situação e agora eu sei que isso aqui pode gerar um resultado no meu filho e assim que eu vou implementar o teste. Ele tem consciência do passo a passo. Ele não faz nada torto e direito ou baseado em achismo. Ele faz de maneira planejada e isso gera um quadro de tranquilidade. Não há mais desespero em ter que achar o produto ideal. Isso torna ele muito mais confiante. Porque ele vai chegar lá no balcão do pet shop ou na farmácia lá do pet shop ou às vezes até na loja de manipulação e vai falar, eu quero esse, esse, esse componente. Tem algum produto com esses componentes aqui? Ou então eu quero que você coloque dentro desse frasco isso, isso, isso e isso. E olha só, eu quero. Eu sei que o que eu tô fazendo aqui é uma coisa que vai gerar o resultado XYZ. Mas eu vou testar pra analisar. Se funcionar, show. Fechou. Faz parte do meu processo. Se não, a gente parte pro próximo. Mas tudo isso precisa desse embasamento de conhecimento. Então, tudo isso que é gerado nesse tipo de tutor faz com que ele encontre a própria fórmula mágica. Então, ele vai fazendo esses testes criteriosos e ele vai encontrando respostas nesses testes criteriosos. E essas respostas, gradativamente, vão sendo pequenas porções pra formulação da fórmula mágica dele. Sim. Da receita mágica dele. Né? Então, é mais ou menos isso que a gente observa nesse perfil de tutores. Que não ficam em busca apenas dessa única solução que vai definir tudo. Porque não é isso que vai definir tudo. Tem muitas coisas que você precisa, muitas lacunas que você precisa preencher pra que haja uma resposta positiva em rumo ao controle. E aqui, tuto, eu te lanço um desafio. Agora. Agora. Eu quero que você coloque num papel, procura todos os produtos, pensa aí em todos os produtos que foram utilizados, durante esse um ano. Ou ao longo dos anos. Talvez você esteja pouco tempo na jornada. Todos os shampoos e produtos topos que você comprou na tentativa de resolver o processo. Coloca isso tudo na ponta do papel. Se não lembrar do preço, só coloco os produtos. Ah, foi o shampoo X que o fulano passou. Ah, eu comprei esse aqui em tal lugar. Não lembro o nome, não lembro nada. Se lembrar o nome, melhor ainda, porque dá pra ver o financeiro. E eu gostaria que você prestasse com atenção se em algum deles você sabia a função desses produtos. E se essa função proporcionou o objetivo que você queria? Esse é o nosso desafio. Escreve aí nos comentários a percepção de vocês desse desafio. A gente quer interagir com vocês. Thaís, agora fala pra mim se já teve algum aluno seu que descobriu a própria fórmula mágica pra esse problema. Sim, porque exatamente esse é o objetivo do método do Programa de Treinamento Viva Bem Pet. É fazer o tutor entender como ele vai criar a própria fórmula mágica pra estabilizar aquele pequeno dele. E tu vai entender um pouquinho agora, mais pra frente, que esse termo fórmula mágica ele vai mudar um pouquinho quando a gente tem um tutor com pensamento diferente. Os alunos dentro do método eles são instigados o tempo inteiro pra saber a função de tudo que eles utilizam no pequeno. Do momento que eles entraram no método eles vão ser instigados a entender tudo o que eles já utilizaram, o que eles estão querendo usar e o que eles estão usando. Mas é a função de cada coisa. Pra que eles tenham clareza pra poder escolher sozinho. Pra poder gerar essa autonomia. Então dentro do Programa Viva Bem Pet a gente não tem essa situação indicação. A gente não indica. A gente analisa resultado. E aí em cima desses resultados eles vão gerar respostas. Pra esse tutor poder analisar de forma criteriosa. Então o que eu organizo na cabeça desse tutor? A maneira dele entender qual é o passo dele até testar e depois que ele testa quais são os resultados que ele vai ter. Então todos eles descobriram as suas próprias fórmulas mágicas. Porque eles todos tiveram esse incentivo de trabalhar de forma individual. E eu tenho tutores que tem mais de um animal. Um, dois, três animais. E pra cada um vai funcionar de uma forma meio diferente. Cada um vai ter sua própria fórmula mágica. Na verdade a gente deu um nome pra essa fórmula mágica. É o Kit Guerra. O Kit Guerra é porque assim, a fórmula mágica ela é um pensamento um pouco equivocado do tutor. Porque não tem uma fórmula mágica específica pra isso. A gente tem uma gama de situações que devem acontecer pra que esse tutor tenha a capacidade de lidar com sintomas e lidar com o diagnóstico. Então o Kit Guerra ele deveria ter o Kit Guerra ele tem esse pensamento base. A gente regula a força de sintomas e a gente procura quais são as causas. Porque os sintomas eles só vão embora quando a causa foi retirada. Por isso não existe a fórmula mágica. o produto ideal. O único produto ideal. Porque a gente tem que tirar a causa. Não é aplicar um shampoo um hidratante ou alguma coisa que vai resolver o processo. Quem resolve de forma definitiva é essa não exposição. Mas a gente tem o Kit Guerra e a gente procura fórmulas mágicas porque a gente quer se livrar dos sintomas. E o tutor classe A ele trabalha com esses dois pensamentos. Força de sintoma procura a causa. O tutor comum força de sintoma. E só. E tudo que ele fizer na vida dele ele vai fazer em torno de tentar retirar os sintomas da vida daquele pequeno. Porém ele não consegue correlacionar que a causa é a base de tudo. É o início. É o começo de tudo. E qual a mensagem final que tu deixa pros tutores que estão aqui te assistindo? Bom, a minha mensagem final é a seguinte. Quando a gente observa as coisas funcionando na vida do nosso pequeno de maneira alinhada de maneira clara a realização ela acontece dentro de nós. A mudança acontece dentro de nós porque a gente viu aquilo acontecer e aqueles resultados gerados foram por competência nossa. Isso gera uma satisfação muito grande. E é esse tipo de satisfação que eu quero gerar pra todo tutor que tem um pequeno alérgico. Você, tutor, seja em que momento você está, você está dentro de uma jornada que ela está tendenciosa a te colocar dentro de um ciclo vicioso que não tem fim. É um eterno enxugajelo. E que a procura incansável da fórmula mágica pra resolver o que você tem buscado resolver não existe. Não tem como a gente retirar causa e sintoma ao mesmo tempo com um único produto. A gente precisa se armar de informações, de entendimento pra caminhar dentro desse mundo de forma mais clara, de forma mais tranquila e consequentemente de forma mais assertiva. Então, depois que você vê que a situação acontece, dificilmente você vai desver esse milagre todo acontecer. Então, tutor, eu estou aqui pra te mostrar como andar dentro desse mundo pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa clara e uma coisa que não vai te gerar esse desespero todo. E que você sozinho pode controlar o seu alérgico porque só depende de você. Então, isso foi mais uma vez um prazer conversar contigo sobre a rotina do alérgico e a gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, gente. Tchau, tchau.